Oi, oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Eu tinha ensinado para vocês, não foi uma musiquinha? Vamos lá de novo? Olá, olá! Eu já cheguei e vim trazendo um bom dia para vocês. Solta um beijinho? Vim uma olhadinha? Para você, para você, meu amiguinho. Bom dia! E aí, ó, é o momento de você dar aquele bom dia bem grande, né? Dar aquele bom dia para a mamãe, para o papai, né? É tão bom quando a gente dá esse bom dia, né? Parece que o nosso dia fica melhor, ficar mais iluminado, né? E aí, aproveita, ó, para quando você voltar para a escola, se você tiver na semana, que está em casa, estudando em casa, vai se preparando para quando você encontrar a prova, você está bem animado e bem disposto para aprender bastante. Combinado? Então, vamos para mais uma aula. A aula de hoje é texto, significado e palavras. Olha só, texto, né? Então, texto, o que será que é um texto? Texto é tudo aquilo, ó, que está no nosso dia, que transmite alguma mensagem, né? Não é só o texto escrito, né? E significado é o que aquele texto quer dizer para a gente, o que aquela mensagem quer falar para a gente, né? Seja um rótulo, seja um desenho, seja uma história em quadrinho, é um texto, né? E o que é que esse texto, qual o significado dele, né? É um texto que tem poesia, é um texto que fala sobre paz, sobre amor, né? Sobre saúde. E aí, como é que a gente faz para escrever, né? Sobre esse texto, sobre o significado dele, a gente usa o quê? As palavras, né? O código escrito, os códigos das letrinhas, tá bom? Então, nossa aula de hoje é a aula de número 19, tá bom? E é a aula da área de linguagens, combinado? Então, vamos lá. Para começar, né? Eu quero apresentar para vocês uma pessoa, né? Que a Pró hoje vai falar um pouco, vai trazer um texto dela, e aí é importante, né? A gente conhecer o autor. Lembra que a Pró falou em outras aulas, né? Que a gente, é importante a gente conhecer a nossa história e também a gente aprender a história de outras pessoas que a gente admira. E essa moça aí, essa senhora, eu admiro muito ela. Então, para a gente, né? Toda vez que vocês forem ler um texto, né? Viram lá, ó, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, né? Então, conheçam a história dessa pessoa, em que época foi que ela viveu, o que foi que ela fez na vida dela, o que ela gostava de fazer, né? É uma forma de você se aproximar desse autor, desse escritor, né? Desse artista, para você entender a vida dele, entender como é, por que que ele fez esse tipo de trabalho, né? Entender um pouco da história dele. Então, aqui a Pró trouxe a imagem dela, ó. O nome dela é Ruth Rocha. Quem aí já ouviu falar em Ruth Rocha? Eu tenho certeza que se você não ouviu falar de Ruth Rocha, você já deve ter ouvido alguma, é... Alguma... Algum livro que ela escreveu, certo? Então, aqui, ó. Ela nasceu em 2 de março. Quem lembra, né? O mês de março. É qual mês do ano? Vamos lembrar? Os meses do ano, ó. Janeiro, fevereiro e março. Então, março é o terceiro mês do ano, né? Ela nasceu no mês 3, tá certo? Do ano, ó, de 1931. Então, ó, tem um tempinho que ela nasceu. Né? E em São Paulo. Ela nasceu lá na cidade de São Paulo. Ela ouvia, né, da mãe, as primeiras histórias, que eram, né, anedotas, né? Eram, era um... Sabe aquela história? Meu avô fazia muito isso. Quando a gente ia visitar ele, ele falava, ó, vou contar um caos, uma certa feita, né? E aí ele contava uma história. Muitas vezes não era uma história verdadeira, né? Tinha partes da história que não eram... Não tiveram, não aconteceram realmente, né? Então, são historinhas, né, que meu avô contava. E aí a família de Ruth Rocha também fazia, contava essas histórias. Então, vejam como é legal, né? Quando a gente se reúne em família, e aí um tio conta uma história, um vovô conta outra história de quando ele era criança, né? Conta aquelas histórias, né, de... Do lobisomem, né? Meu avô contava muito isso. Ah, quando era criança existia o lobisomem, né? Então, essas histórias ajudam muito no imaginário, na nossa criatividade, né? Imagino que Ruth Rocha, quando era criança, né? Ela ouvia tantas histórias que ela começou na mente dela ali, ó, fervilhando aquelas ideias até que ela colocou no papel, né? E as histórias dela são muito legais, muito divertidas. Ela é autora de um livro que nós vamos usar em nossas aulas, tá bom? É o livro, ó, Marcelo, Marmelo e Martelo. Esse livro, gente, marcou a infância da prova. E eu tenho certeza que marcou a infância dos pais de vocês, das prós e dos professores de vocês. Eu tenho certeza disso, porque é um livro, ó, muito especial. E é bem antiguinho, assim, tá? As prós, né? Minha pró, quando eu era criança, usava muito esse livro, quando a gente estava aprendendo a ler e a escrever. Porque é um livro muito rico, né? E Ruth Rocha, ela tem essa característica. A gente tem uma autora, né? Que tem uma riqueza. Ela escreve muito lindo, tá bom? E vocês vão gostar também, eu tenho certeza disso. E aí, ó, os textos, né? Seus textos fazem com que as crianças questionem o mundo e a si mesmas. E ensinam os adultos a ouvirem o que elas dizem. Ou estão tentando dizer. Então é essa beleza da obra de Ruth Rocha, né? Ela escreve muito bem para as crianças. As crianças conseguem entender, né? O que os textos dela estão querendo dizer. E ela traz mensagens também para os adultos. Esse livro, por exemplo, de Marcelo, Marmelo e Martelo. Acontece vários diálogos entre Marcelo e a mamãe dele, e o papai dele, né? E os adultos vão pensando, né? Vão entrando no mundo da criança para pensar, refletir. Não é que o que essa criança está dizendo realmente faz sentido, né? Então é muito bacana, né? Porque nem sempre os adultos veem o mundo como as crianças veem, né? E aí Ruth Rocha fez muito bem isso, tá bom? E aí, pensando, né? No que eu falei para vocês. Que Ruth Rocha, né? Ela escreve de uma maneira muito legal, e que as crianças conseguem entender direitinho o que ela está querendo dizer, né? A gente pode dizer que o texto, os livros de Ruth Rocha, tem poesia, né? E o que quer dizer isso, né? Porque o poema é poesia que se organiza com palavras, né? Então, no nosso dia a dia, pode ter poesia, na música pode ter poesia, até no jogo de futebol pode ter poesia, vocês sabiam disso? Então, poesia é tudo aquilo que é belo e que nos encanta, né? Que nos deixa, que traz nossa emoção à tona, né? E o poema tem essa característica, né? Tem essa função de deixar a gente feliz, de fazer a gente refletir, né? Pensar em algumas coisas. Então, o Ruth Rocha usou muito isso, em suas poesias, né? Em seus poemas. Um deles, muito conhecido, é esse aqui, ó. O Direito das Crianças, de Ruth Rocha. Ó, aqui. E aí, antes da gente começar, ó. A gente vai pensar na estrutura desse poema. Lembra que a Pró falou que nossa aula de hoje vai falar sobre o texto, o significado do texto e as palavras? Então, a gente vai agora pensar um pouco sobre a estrutura do texto, né? E que tipo de texto é esse? É um poema, tá certo? Então, vamos pensar um pouquinho nessa estrutura, ó. Essa primeira coisa aqui, ó, que a Pró marcou aqui pra vocês, ó. O Direito das Crianças. Isso aqui, ó, essa primeira parte, é o título do poema. Eu acho que vocês já viram em outras aulas que a Pró trouxe outros poemas, né? Que a Pró sempre vem assim, o título vem logo em cima, né? Do texto. É a primeira coisa que nós lemos, né? Num poema, num texto, é o título. E o que é o título, Pró? O que é título? Título, título, é o nome, né, que a gente deu, que o autor deu pra aquele poema, tá certo? Então, o nome que Ruth Rocha deu pra esse poema foi o Direito das Crianças, tá certo? Qual é o próximo elemento? Quem consegue ler? Ó, Ruth Rocha. É o quê? É o nome da autora, ou se fosse outra pessoa, seria autor, né? Então, vem o título do poema, é a primeira coisa, e depois vem o autor, né? Toda vez que a gente for recitar um poema, a gente fala o título e depois a gente fala o autor, né? Tem gente que fala o título e no final, que recitou tudo, fala o autor. Não tem problema. A Pró prefere falar o título e o autor logo na frente, né? Pra dar logo as honras a ele. Então, aqui, ó, a Pró circulou todo esse quadradinho, né? Grifou aí, destacou todo esse quadradinho. Porque isso, né? Num poema, se você, quando a gente for observar, né? Se vocês observarem o poema, é porque aqui na tela a Pró não consegue realmente mostrar pra vocês a estrutura de um poema. Mas eu tenho certeza que no livro de vocês, né? Deve ter algum poema. Na escola, né? A Pró deve usar algum cartaz lá pra mostrar pra vocês. Mas depois, a Pró pode mostrar realmente como é que aparece um poema. Então, o poema, ele vem separado em bloquinhos, em pedacinhos. Então, esses pedacinhos, nós damos nome de estrofe, né? Que é um conjunto, assim, ó. E ele vem separadinho mesmo. Quando terminar aqui, eu vou tentar mostrar pra vocês, pra vocês visualizarem o que a Pró tá falando. Então, essa parte toda aqui, ó, é a estrofe do poema. E aí, essas partezinhas aqui que a Pró destacou, ó. Não só essas, tá bom? Então, cada linha dessa estrofe aí, ó. Toda criança no mundo, cada linha dessa é o verso do poema, né? Cada partezinha dessa, cada linha é o verso, né? Então, os versos do poema dão origem, dão origem à estrofe do poema. Certo? E aí tem poema com várias estrofes, né? Como é o caso desse poema de Ruth Rocha. Então, né? A Pró falou da autora do poema, que como é o nome dela? Fala aí, tá, Pró? Ruth Rocha, né? Então, a Pró falou, falou a biografia da autora, né? A história, um pouquinho da história da autora. A Pró falou com vocês a estrutura desse poema, né? Desse texto, que é um poema, a Pró veio falando de cada parte dele. E agora a gente vai para a história de fato, certo? Então, vamos lá, ó. De olho no texto. Vamos lá, então, ó. É esse o poema de Ruth Rocha. Aí a Pró abriu com outra arte, tá vendo como tá diferente? Então, vamos lá, ó. O direito das crianças, Ruth Rocha. Então, a Pró vai ler todo o poema e no final a gente vai analisar o texto, tá joia? Então, ó. Toda criança no mundo deve ser protegida. Contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome. Criança tem que ter lá. Ter saúde e não ter fome. Ter segurança e estudar, certo? Não tá passando pra vocês ainda não. Pronto, agora chegou. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Tem direito à atenção. Direito de não ter medos. Direito a livro e pão. Direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir. Correr na beira do mar. Ter lápis de colorir. Ver uma estrela cadente. Filme que tenha robô. Ganhar um lindo presente. Ouvir histórias do avô. Descer do escorregador. Fazer bolha de sabão. Sorvete se faz calor. Brincar de adivinhação. Morango com chantilly. Ver mágico de cartola. O canto do bentivim. Bola, 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 bola. Lamber fundo da panela. Ser tratada com afeição. Ser alegre e tagarela. Poder também dizer não. Carrinho, jogos, bonecas. Montar um jogo de armar. Amarelinha, petecas. E uma corda de pular. Um passeio de canoa. Pão lambuzado de mel. Ficar um pouquinho à toa. Contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha. Um amigo inteligente. Pipa na ponta da linha. Um bom de um cachorro quente. Festejar o aniversário. Com bala, bolo e balão. Brincar com muitos amigos. Dar pulos no colchão. Livros com muita figura. Fazer viagem de trem. Um pouquinho de aventura. Alguém para querer bem. Festinha de São João. Com fogueira e com bumbinha. Pé de moleque e rojão. Com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva. Ouvir música e dançar. Ver carreira de saúva. Sentir cheiro do mar. Pisar descalço no barro. Comer frutas no pomar. Ver casa de João de Barro. Noite de muito lua. Ter tempo para fazer nada. Ter que empenteie os cabelos. Ficar um tempo calada. Por falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar. Um bom banho. Bem quentinha. Sensação de bem-estar. De preferência. Um selinho. Uma caminha macia. Uma canção de minar. Uma história bem bonita. Então, dormir e sonhar. Embora eu não seja rei. Decreto neste país. Que toda criança tem direito a ser feliz. Olha que lindo. Enfim. Ruti Rocha. Perdão. A Projair trocando o nome. Ruti Rocha. Direitos da criança. Criança. Vocês gostaram, gente? Do poema dela. É lindo, né? Tudo que ela fala no poema. São coisas boas, né? Gostosas. E que toda criança, como o livro dela fala. Toda criança deveria ter direito a essas coisas, né? Aquelas coisas todas maravilhosas, né? Que a gente gostaria realmente que toda criança tivesse direito, né? A isso. Tá bom? Então, vamos analisar o texto. Deixa eu botar aqui pra vocês. Então, de olho no texto. Vamos analisar o texto? Então, vamos lá. A gente vai analisar. Vocês viram que o poema, né? Tinha alguns momentos rimavam, né? Tinha palavras que rimavam com outras, né? Vocês perceberam isso? Olha aí. Eu aqui, ó. Com a lupa de detetive. Juntos com vocês, a gente vai analisar o poema. Tá bom? Então, ó. Num verso aí da estrofe. Criança tem que ter o quê? Nome. Lembra que a Pro falou isso na aula? Sobre o direito da criança de ter nome? Pois é. Toda criança tem direito de ter um nome. Nome, sobrenome, documento, tá bom? E ser cuidada. Então, ó. Criança tem que ter nome. Aí a Pro marcou de azul, ó. Nome. Criança tem que ter lá. Ter saúde e não ter fome. Ter segurança e estudar. E aí a Pro marcou, ó. De azul. O que é que tá rimando aqui com a palavra nome? É a palavra fome. E o que tá rimando com a palavra lá? É a palavra estudar. Então, a gente tá vendo que ela faz esse jogo, né? Nem sempre os poemas vão vir assim, tá? Uma estrofe rimando com outra. Às vezes os poemas têm uma outra organização, tá bom? Então, esse é dessa forma, tá bom? Outros poemas, a Pro depois mostra pra vocês. Ó, gente, lembra que esse poema é diferente? A Pro vai sinalizar, tá bom? Então, vejam aí que ela rimou. Nome com fome. Lá com estudar. Tá certo? E aí, ó, a gente vai tentar ler algumas palavras, né? Algumas palavras que têm a ver com os direitos que Ruth Rocha falou em seu poema, né? Que são tão importantes, tão necessários para as crianças, tá bom? Todas as crianças. Não só do Brasil, mas do mundo, né? Bom seria que toda criança tivesse aqueles direitos, né? Que Ruth Rocha falou. Então, o primeiro aqui, ó, o primeiro direito. Tem uma criancinha ali, tem uma pessoa examinando ela. Então, toda criança tem direito aquele, gente. Vamos ler com a Pro, ó. Sa-u-de, ó. O acento em cima do U. Então, quer dizer que esse U vai ser como? Bem forte. Então, a gente vai falar ele bem forte, ó. Sa-u-de. Certo? Beleza. Esse outro pratinho aqui, ó, que Ruth Rocha fala no texto. Que toda criança, ó, não pode ter o quê? Fome, ó. Fome. Toda criança tem que ter direito à alimentação, né? E uma alimentação saudável, tá joia? Além disso, toda criança tem direito a quê, ó? Vamos ver? Estudar. Então, toda criança tem direito a estudar. Beleza? O outro, ó, toda criança tem direito a ter o quê? Vamos ler aqui com a Pro, ó. Lar. Ó o R no final, ó. O R que dá aquela raspadinha na garganta. O lar, né? É uma casa. Há uma família pra cuidar dela. Tá certo? E toda criança tem direito a ter o quê? Ó, tem ali as mãos protegendo, né? A criança. E aí toda a sociedade, é função de todo mundo, toda a sociedade. Tanto da Pro, quanto dos pais de vocês, quanto dos vizinhos de vocês, a vizinhança, né? Todo mundo tem que cuidar das crianças, tá bom? Não é só o papel do papai e da mamãe, não. Todo mundo tem que ajudar, cuidar, proteger, não fazer mal, né? Aquela criança. Então tem direito, ó, a segurança. Tá bom? Toda criança tem direito a ter saúde, a ter alimentação, a estudar, a ter um lar e a ter segurança. Tá certo? E aí, ó, lembra que a Pro fez esse alerta pra vocês na aula passada, né? A Pro trouxe aqui a turma da Mônica de novo, pra alertar vocês sobre os cuidados que a gente tem que ter, né? Pra se prevenir contra o coronavírus. Agora que nós estamos de volta pra escola, a gente tem que ter esse cuidado redobrado, né? Por quê? Pra gente continuar mantendo a presença de vocês na escola, né? Que só é possível se tiver todo mundo saudável. Então, pra ficar todo mundo saudável, a gente precisa, ó, lavar as mãos, né? Evitar tocar nos olhos, evitar espirrar, colocar a mão na boca. Evitar espirrar, não. Se proteger quando for espirrar, pra o espirro não bater, não espirrar em outra pessoa, né? Manter o distanciamento, né? Deixar o ambiente arejado e se alimentar bem. Então, essas coisas todas, a Pro espera, né? Que vocês estejam tendo esses cuidados, né? E lembrando sempre dos direitos das crianças, tá bom? Em outra aula, a gente vai analisar um pouco sobre esses direitos da criança, tá bom? Porque quando a Pro tava lendo o poema, vocês perceberam que tinha umas palavrinhas diferentes? Então, a Pro vai compartilhar aqui com vocês, pra Pro explicar algumas palavrinhas que vocês podem ter se confundido, tá certo? Tinha umas palavras difíceis, né? Mas a Pro vai agora resolver esse problema pra vocês, tá bom? Pra vocês entenderem todas as palavras, tá certo? Foram muitas não, foram só algumas que a Pro, enquanto tava lendo, percebeu que vocês poderiam ficar com dúvida, né? Então, aqui, ó... Deixa eu deixar a Pro por lá... Aqui não... Chantilly, vocês sabem, né? A Pro não precisa explicar, chantilly que é aquela cobertura deliciosa, bem docinha, que a gente coloca no sorvete, no bolo... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tagarela, vocês também sabem, né, ó... Lamber fundo da panela... Ser tratada com afeição, ó... Afeição é com carinho, ser tratada com bastante carinho... Com afeição... Ser alegre e tagarela, certo? Deixa eu ver se tem outra palavrinha aqui... Tem uma aqui, deixa eu ver se eu acho pra vocês... Aqui, ó... Andar debaixo da chuva... Ouvir música e dançar... Ver carreira de saúva... Você sabe o que é saúva? Saúva é um tipo de formiga, né? Então, ver a carreirinha, né? Ver as formigas caminhando... Então, toda criança tem direito a isso, né? Ficar lá de bobeira... Vendo as formiguinhas passeando, certo? Deixa eu ver... Tem uma outra palavra aqui... Que a Pro viu também... Deixa eu ver... Acho que foram só essas, né? Se vocês ficaram com dúvida... Com alguma palavra... Só é falar pra Pro... Que a Pro explica pra vocês na próxima aula... Combinado? Então, a gente realmente agora vai ficando por aqui... Então, vocês podem comentar lá no YouTube... Dizer... Ó, Pro, eu não entendi bem essa palavra... Repete essa aula... Não ficou claro pra mim... Eu não entendi direito... Que a gente retoma, tá certo? Então, continue com aquele desafio... De tentar ler as palavras... De se aventurar no mundo da leitura... E a gente se... Continuará aqui no primeiro ano... Com esse desafio... Eu tenho certeza... Que no final do ano... Todo mundo vai estar olhando tudo... Combinado, gente? Então, a gente fica por aqui... E até a próxima aula... Tchau, tchau! Tchau, tchau!